Mas por agora que não é muito tempo passado, você está lançando um produto chamado Companion. Aqui está o canal novo e também é possível entre outros, grave programas aqui para mirar depois. O Awe está a completar a família total. Você está a anunciar a continuação do produto. Onde não, quando você está bem com a Awe, nós temos que aceitar a live. O que você quer dizer? Para o canal não, você não está manejando para compreender o cable de leves de Aruba. Agora, quando você está passando o canal, você não tem o direito para passar. Você está comprando o direito, então você tem o direito para passar o canal de cable, o canal de rede de cable. Mais uma coisa, agora é a parte nova, que não está visada não somente para a televisão, mas a parte da televisão está estendida também, mas a gente está agora movendo. Segundo, nós temos que fazer o smartphone e nós temos que fazer o tablet para a TV. Então, a gente está em todas as partes. O serviço é momento na A que está possível para o 16 canal e espero que pronto o poder vir para o canal para o digital cable. O serviço está para o aboná-lo de digital cable sem nenhum custo adicional. Solamente, você tem um telefone ou tablet para a carga e sistema de Android ou iOS de Apple. se botar um Android, botar para o Play Store de Android, botar para o Play Store de Android, botar para o app, então botar para o download. O app é que você tem um trabalho para registrar, o que se chama na Cable Anytime. Não sei se eu tenho mais detalhes, botar para o site, o website de Cater, tem um rato, tem um botão, não vou poder ver, Cater Cable Anytime, vou meter o número de acount que se você não tiver de Cable, vou poder chamar para a Cable, então botar para perguntar mais, botar para contestar, e agora, automáticamente, botar para a Cater Live e botar para o local e ESPN Play. E maneira como você aceita, botar um BI, botar um username e um password, então não está precisando, não está trajando, pode ter um single sign-on. Uma vez que você sai um BI e o password, agora eu vou ter que usar. Nós temos que mencionar com o ATV Canal 25, também tem 16 canais, não espera, mas não está aí, como você pode ver a turma de nós, via o celular, o tablet, e sai de um produto que o carrega em nome de TV Everywhere, pois, download o app, e também pode ver a notícia de noite, onde você está.